Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Zé Vaqueiro estava fazendo um show e alguém resolveu lhe arremessar um copo de bebida Lhe molhando todinho e ele respondeu essa pessoa surpreendendo todos os seus fãs e seguidores Também vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão faz algo muito nobre pelas pessoas da Bahia Vem entender Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor João Gomes Onde ele também, juntamente ali com o Wesley Safadão, fez algo muito nobre pelas pessoas que estão precisando de ajuda na Bahia Como vocês sabem, vocês que estão acompanhando os noticiários nesse exato momento Lá as pessoas estão enfrentando aí problemas devido às fortes chuvas Onde está tendo enchentes e várias pessoas estão desabrigadas E diversos artistas resolveram ajudar essas pessoas E uma dessas pessoas foi o próprio cantor João Gomes Onde ele usou sua conta oficial lá no Twitter Para falar um pouco sobre esse assunto Aqui ele colocou assim, eu quero doar parte do meu cachê dos shows que fiz na Bahia Para a galera do extremo sul A gente viajou pelas estradas e foi chuva o tempo todo Como vocês viram aqui, João Gomes falando que vai doar 50% aí do metade do cachê dos shows que ele fez na Bahia Para as pessoas que estão precisando nesse exato momento Muito top aí de nós virmos essa atitude dos artistas, né velho Eu acho que nesse momento é onde as pessoas estão precisando demais E aí dá para você perceber quem é o artista de verdade Porque assim, rapaziada, o cara está lá em certos patamares Não que um artista tenha a obrigação de ajudar ninguém Mas eu acho que uma boa, quando você doa de coração Não tem nada demais nisso, né velho Mas enfim, outro cantor que resolveu também se pronunciar em seu Instagram sobre esse assunto Foi o cantor Wesley Safadão Onde ele falou que vai doar 100% do seu show que ele vai fazer em Barra Grande Para as pessoas que estão precisando nesse exato momento Eu achei muito nobre essa atitude de Safadão E só mostra, cara, que ele merece também estar onde ele está Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, dele se pronunciando Fala meu povo, bom dia Bom gente, acabei de chegar aqui pela Bahia Já estou em solo baiano Esse estado que a gente ama, né Que o Brasil inteiro ama Que sempre transmite muita alegria para quem vem aqui Só que dessa vez, não é com tanta alegria Que eu venho falar com vocês sobre a Bahia Todo mundo está acompanhando aí, né Os noticiários, redes sociais Todos os meios de comunicação E vem divulgando essa situação Que o Sul da Bahia se encontra E eu estou aqui para dizer que você também pode fazer a sua doação Hoje eu tenho um show aqui na Bahia Vou doar 100% do meu cachê Para ajudar as mais de... São mais de 400 mil pessoas que já estão sofrendo aí Suas casas devastadas Sem saber onde vai dormir Então realmente é uma situação muito complicada Você também pode fazer a sua parte Além de divulgar, lógico, né Da parte financeira Doando cobertores, alimentos Enfim, cestas básicas A Bahia precisa... Pois é, recentemente estou gostando demais, velho Dessas atitudes de Wesley Safadão Inclusive, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre o cantor Andinho Playboozinho O Andinho Safadinho Onde ele é Ele é ou era ali um animador de hotel E pediu uma oportunidade ao Wesley lá no Porto de Galinhas E ele deu O cara surpreendeu várias pessoas Teve um dos seus vídeos aí viralizado nas redes sociais Daí o Wesley resolveu gravar uma música junto com ele E gravou lá no seu repertório Que vai sair ao vivo agora Também resolveu levar ele para a sua produtora E isso é muito top, velho Eu vi diversas pessoas comentando no vídeo Que eu falei sobre isso anteriormente Ah, mas o Wesley Safadão só deu essa oportunidade Porque viu que a música ia estourar Porque viu que o cara tem talento Gente, vocês sabem Quantas pessoas tem talento nesse Nordeste Quantas pessoas tem talento nesse Brasil E tem diversos artistas grandes de nível nacional Que não dão oportunidade, velho E assim, um artista que nem o Wesley Safadão Dono de produtora etc Um cara que, digamos de passagem Tem um bom dinheiro Tem uma boa condição financeira Não precisa um artista cantar tão bem para fazer sucesso Porque o cara compra um site aqui Compra outro site ali E para ele fazer um artista é muito fácil Então assim, é muito bom De nós vermos aí o que ele fez para o Andinho Muito bom de ver o que ele está fazendo aí Pelas pessoas da Bahia E sem sombra de dúvidas Toda a população da Bahia agradece Tanto a ele, tanto a João Gomes Por estar aí doando Seja ele com o valor qual for É muito bem-vindo E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o cantor Zé Vaqueiro Onde ele estava fazendo um show, velho E alguém resolveu ali Lhe arremessar um copo de bebida Onde ele molhou todinho Algumas pessoas Se estivessem no lugar de Zé Vaqueiro Iria surtar de verdade Mas não Muito pelo contrário Zé Vaqueiro foi lá E deu uma resposta muito top ao cara Mas de primeiro momento Dá para perceber Que ele não gostou Nada, nada, nada Do que aconteceu Enfim, vou mostrar esse trechinho Do vídeo para vocês Pois é rapaziada Como vocês viram ali O cara foi lá Ou foi comer Ou foi mulher Arremessou ali o copo de bebida Com o Zé Vaqueiro Agora eu fico pensando Que tipo de gente é Que paga o ingresso caríssimo Para ir lá no show E fazer algo desse tipo Recentemente Algo muito semelhante A isso que aconteceu Foi com o cantor Biu do Pizeiro Até trouxe esse vídeo Aqui no canal Também recentemente Já aconteceu com diversos cantores Que eu posto lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Isley Mas enfim Deixe aqui nos comentários A sua opinião Sobre esse caso de Zé Vaqueiro Se fosse você Que estivesse cantando Qual seria a sua reação Bom gente Muito obrigado Se você assistiu até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Não se esquece de assistir Os próximos vídeos Que eu vou deixar Aparecendo na tela Para vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau